Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Basicamente, na cultura do que a gente chama hoje de Índia, tem dois textos fundamentais. Um é o Ramayana e o outro é o Mahabharata. Você já escutou alguma vez alguma dessas palavras? Então, que nem na cultura grega a gente tem o Ulisses e a Odisseia, tem dois textos gregos bem clássicos, certo? Que formam o pano de fundo cultural de um determinado povo, ok? Então, o Ramayana é a história de Rama e o Mahabharata, bom, aí na história exatamente de uma pessoa, é a história do que a gente, assim, na Índia, a palavra mais certa que seria para o Índia seria Bharata, tá? Então, seria a história de Bharata, mais ou menos, seria a história do povo que hoje em dia a gente chama de indiano, ok? Bom, o Mahabharata, teoricamente, aconteceu ali por volta de 3 mil homens de creio. Então, é isso no nosso sistema de cálculo, assim, foge a história que a gente aprendeu na escola, ok? 3 mil antes de Cristo já tinha rei, palácio, gente falando em sânscrito, não sei o que, etc. O Cristo não estava lá falando. Aí, é um pouco a gente ver se a gente aceita abrir um pouco a cabeça para a possibilidade da história que a gente aprendeu na escola. Então, talvez tenha sido um pouco diferente. Antes disso, lá talvez foram os 5 mil antes de Cristo, é a história do Oramayana, onde, de novo, já tinha rei, já tinha todo, digamos, o que a gente chama de mundo medieval. Dos mil e trezentos, mil e quinhentos, depois de Cristo, ok? Mas, independente disso, essas duas histórias, elas formam o arcabouço ético-cultural do que a gente chama de hinduísmo hoje em dia, ok? Então, existe uma cultura que é prévia à Oramayana, que, teoricamente, estaria aí para uns 7 mil, 10 mil anos atrás. Não, desculpa, antes de Cristo. Que é uma cultura onde as pessoas viviam muito mais na natureza, se relacionando a energias e fundamentos da existência, que eram chamados de Agni, Vayu, Indra, Soma, que eram, basicamente, o período xamânico dessa cultura. Ainda não existia Shiva, nesse sentido, e Brahma e Vishnu, ok? Depois de um período onde as pessoas começaram a parar de viver na floresta, num ambiente mais natural, mais xamânico, essas deidades, elas foram transformadas em coisas personificadas. E aí, depois de um processo grande, que não é o que a gente vai falar, transformaram em Brahma, Vishnu e Shiva, que essas palavras, mais ou menos, são conhecidas, ok? E, nesse processo, uma das pessoas que é tido como a epítome do Dharma é Rama. Epítome é o ponto máximo. Se você quer falar para uma pessoa sobre o que é um comportamento dhármico na cultura hindu, cultura védica, etc., você fala sobre a história de Rama, ok? Que é Ramayana. E se você quer falar da epítome do, de alguma forma, assim, do conhecimento e de Bhakti, aí você fala sobre Krishna, que, em um certo sentido, Mahabharata não é a história de Krishna, mas, assim, o Bhagavad Gita, que é a canção do divino, a canção do Senhor, a canção de Krishna, mostra todo o conhecimento do Yoga, que é o conhecimento para a gente viver com a nossa mente e a nossa existência saudável, ok? Então, da mesma forma como na cultura ocidental, a gente tem o Velho Testamento, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem a Reforma Prostitânica, essas coisas. E, em um certo sentido, a cultura védica é o Velho Testamento. É o período mais antigo dessa cultura, onde, digamos assim, não tem nada antes dela, ok? A cultura hindu, a cultura purânica, é o, de alguma forma, o Novo Testamento. E, digamos assim, entre aspas, a Reforma Prostitânica é o Bhagavad Gita, no sentido de que não veio nada depois do Bhagavad Gita, que tenha, digamos assim, falado, olha, o Bhagavad Gita é menor do que o que eu estou falando aqui, ok? Então, Krishna, nesse momento, ele fala, isso é uma síntese de toda a história, todo o conhecimento dos Vedas. Se você entende pelo menos o Bhagavad Gita, você consegue, pelo menos, ter um rastro do que é o imenso da cultura védica, ok? Mas, voltando ao Oramaya, né? Quando a história de Rama, basicamente, para a parte que nos interessa, é o seguinte, ele tinha sido exilado do trono que ele tinha direito, um dia antes dele ser coroado. Ele vira para o pai dele e fala, meu pai, se você deseja isso, eu, como seu filho, só tenho que obedecer. Eu vou e fico no exílio, sem o menor problema. E a galera puta, porque todo mundo era tipo, Rama, 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 e tipo, o Rama não ficou coroado. É como se, eventualmente, hoje em dia, na cultura brasileira, tivesse um cara que fosse integramente honesto, completamente honesto. Fosse assumir a presidência da república e todo mundo, é, agora vai dar certo. Aí tivesse alguma, digamos, sacanagem no judiciário e falasse, você só não vai poder ser presidente, você só vai poder ser presidente daqui a uma década. Imagina como é que a população brasileira ficaria diante de um caso desse, ok? E o Rama saiu, não. Esse é o meu dever e tal. Aí, depois que ele passou um tempão no exílio, tem a história de que o grande, entre aspas, vilão da história, vai e captura a esposa dele. E isso começa uma guerra contra Ravana, que é tipo o grande vilão, em um certo sentido arquetípico da história. Então, Rama é o grande, digamos, rei, bonzinho da história. Isso é uma visão mais maniqueísta, ocidental. Na visão do Ramayana, mesmo Rama, mesmo... Ninguém na cultura hindu é completamente ruim e completamente bom, como é na cultura maniqueísta ocidental. Na cultura ocidental, a gente tem muito essa influência que, para você fazer um filme, você tem que ter um herói, que é plenamente herói o tempo todo, e virtuoso. E você tem que ter um vilão, que é plenamente vil o tempo todo. Mas, na vida não é assim. E essas histórias, tanto do Ramayana, quanto do... do Mahabharo, mostram que mesmo as pessoas que são mais, digamos assim, éticas, de vez em quando deslizam. E mesmo as pessoas que são mais, digamos, corruptas, de vez em quando fazem coisas éticas. Ok? Não é uma visão tão preta no branco, quanto tem de ser a ideia, digamos, da ciência política ocidental. Mas, voltando à história, chega lá Ravana e captura Sita, que é a esposa de Rama, que, digamos, na história é a rainha. Ok? E isso começa uma grande guerra, onde o grande general deles vai ser o Hanuman. Hanuman, talvez você já tenha visto uma imagem. É um cara com um... Ele era tipo o Arnold Schwarzenegger da história, Super Rambo. E quando ele chega, depois que já passou uma grande história, um grande problema da história, tem um momento em que tem um oceano entre o lugar que é o sul da Índia, lá perto do que é atual Chennai, e o Sri Lanka, que era a ilha fortificada onde o Ravana estava. Ok? Aí, eu enchi um problema. Até hoje em dia, tem duas coisas que são visíveis por satélite. Uma é a muralha da China e o outro é o que eles chamam dessa ponte que foi criada entre o subcontinente indiano e essa ilha. Ok? Tudo bem que naquela época o mar devia ser um pouco mais baixo o nível, dado que isso são sete mil anos atrás. quase nada. E a história, aí é o ponto fundamental que eu queria conversar contigo, não tinha ponte. E tinha um exército que tinha que cruzar e não tinha navio. E meio que não dava pra ser por navio. E aí, como é que resolver essa questão? O Sita estava lá. E Rama tinha que ir, digamos assim, entre aspas, derrotar a Ravana, ou pelo menos brigar com ele pra ver quem ganhava. e não tinha ponte. Não tinha ponte. O que que se fazia? E aí, a solução foi começar a pegar pedras e aí tem a questão do poder do mantra, etc. e tal. E desenhar a palavra Ram nessas pedras. Não era Ram, mas especificamente era Ram. E Ram é o componente do Agni, é o componente do fogo, é o componente da força. e aí tem diferentes versões, mas vamos pegar aqui a versão que o Hanuman pega cada uma dessas pedras e fica fazendo um mantra. Ram 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 E da mesma forma como Jesus andou sobre as águas, as pedras de Ram boiaram sobre as águas e formaram uma ponte que levou um certo tempo até, digamos assim, ter sido concluída nesse processo. O que é que essa história expressa? Essa história expressa que a fé no divino, a fé na justiça, a fé no Dharma, ela consegue remover montanhas dentro da, ou digamos, criar pontes, dentro da versão do Ram mas, assim, a figura iógica que a gente tem mais clara na cultura ocidental é Jesus. Certo? Tem um monte de gente que Jesus ficou um tempo no Oriente e aprendeu yoga. A linha do, galera do Yoga Nanda fala bastante sobre isso. o Yoga de Jesus mostrando que eventualmente todas as coisas que a gente chama de milagre no ocidente são práticas iógicas mais avançadas que a gente chama de siddhis que são capacidades super heróicas. Ok? Seja de multiplica peixe, seja de o que seja, tudo isso na perspectiva do ou aí quem quiser eventualmente saber um pouco mais sobre isso, o Patanjadega Sutra dois terços dele é sobre siddhis. A primeira parte é o que a gente estuda no ocidente. Mas os dois terços finais, que é, digamos, a parte mais esotérica, mística, não é tão estudado. Então, dentro da perspectiva védica, sempre que você, aí, assim, a gente está chamando védica todo esse ambiente onde desde lá até o tempo das cavernas até, ou, digamos assim, o tempo da natureza para não ter uma conotação pejorativa, até esse outro período que a gente chama de período purânico e período hindu, que é o que a gente normalmente chama hoje em dia. Então, essas pessoas, elas se dedicavam muito à ideia de que para você trilhar o caminho do Dharma, você, no geral, precisa fazer muito mantra, você precisa fazer muita prática, você precisa fazer muito sábado até a ponte ficar aberta, ok? Porque não é do tipo assim, ah, chegou ali, pediu uma intervenção do divino e o divino desceu a ponte, ok? Esse Deus Ex-Namashina que é o que é da nossa cultura, isso pode até acontecer na cultura védica, mas só vai acontecer por se você tiver um, digamos assim, 50 toneladas de bilhete premiado kármico para que esse, haja esse tipo de intervenção super ultra natural. Mas dentro da cultura védica, quando você se dedica à tua prática no sentido de servir a existência e não, digamos assim, estar só procurando pagar as suas contas, você está fortalecendo o seu caminho da arte, isso está permitindo que algumas coisas que antes não eram possíveis para nós chegarmos no Sri Lanka com o exército, se tornem possíveis por dedicação e crença na veracidade da ação. E não porque você sente que você precisa ser reconhecido ou porque você precisa ser, digamos assim, bajulado e etc. Mas principalmente porque aquilo dentro de você e não necessariamente a sociedade concorda, essa é uma grande questão, mas dentro de você aquilo tem o conceito de dar sustentação. A palavra da tem muito esse aspecto como em dato, por exemplo, aquilo que sustenta a tua existência, não só no sentido de você acreditar em algo, mas no sentido de você vivenciar esse algo que você acredita. Então, não é só do tipo você ter uma fé católica, é você ter uma vivência católica, não importa qual é a religião que a gente está falando aqui. E como a gente estava falando, essa prática dhármica você não está fazendo para alcançar um resultado. Como o Shiro Krishna fala, a prática da ação perfeita é você ter o desejo pleno, o conhecimento pleno e a ação plena no intuito de você não se importar com o resultado das ações. O fruto das ações, aí já é um outro capítulo, mas aqui vai só com uma sinalização, a prática dhármica ela entrega os frutos das ações ao divino. no sentido de que ela sabe que nunca foi você que causou mesmo, você apenas reconhece digamos assim uma verdade da existência, não por uma digamos discussão filosófica, mas por uma veracidade interna. Esse é um aspecto muito importante da cultura verde, ela é verdade dentro de você e não só uma coisa que você leu no livro. Namaste? Sim. Deseja marcar seu atendimento? namaste.tiago arroba gmail.com Namaste!